Olá, seja bem-vindo ao canal. Viva, saudável e natural, tema do vídeo de hoje Vita Q10. Uma nova forma de blindar seu corpo contra doenças. Sua luta para combater as doenças da modernidade agora tem um novo aliado, a combinação perfeita para blindar a saúde do seu coração e do seu cérebro e te dar mais energia para viver. Vita Q10. Previne e trata a pressão alta. Previne e trata a diabetes. Protege contra infartos e AVC. Protege contra o Alzheimer. Mais energia e disposição. Sua saúde blindada naturalmente. A combinação perfeita para manter a quantidade que seu corpo precisa de coenzima Q10, colágeno hidrolisado e vitaminas. A concentração dessas substâncias são necessárias para a vitalidade do corpo e prevenção de doenças comuns, e muitas vezes, fatais. Cérebro anti-Alzheimer. Prevenir o Alzheimer é garantir que sua identidade, autonomia e independência fiquem preservadas durante toda a sua vida. Coração anti-infarto. Fortalece e regenera artérias, evitando que seu coração pare de funcionar a qualquer momento. Energia da juventude. A energia da juventude na melhor idade da vida. Correr com os netos e curtir um domingo em família será mais prazeroso. Pele regenerada e viçosa. Mantenha a pele sempre linda e brilhante, por conter colágeno hidrolisado e ação antioxidante. Pressão 12 por 8. A melhora da circulação sanguínea permite que sua pressão arterial fique em níveis normais de 12 por 8, de forma estável e contínua. Preserva sua memória. Suas lembranças são grandes preciosidades para você e o tempo não precisa mais ser seu inimigo. Barreira de imunidade. Restaure e constrame a muralha antidoenças, deixando seu corpo imune e resistente contra vírus, bactérias e inflamações. Antioxidante natural. Participa da regeneração das células do seu corpo prevenindo vários tipos de câncer. O Vita Q10 faz mais efeito porque O Vita Q10 foi desenvolvido nos mais altos padrões de regularidade, possui selo de qualidade doutor rocha e contém maior concentração de nutrientes essenciais para o seu organismo. Existem inúmeros suplementos com fórmula parecida no mercado. Porém, nenhum deles contém a composição especial com a quantidade exata de coenzima Q10 mais colágeno mais vitaminas, que o seu corpo necessita, e só o Vita Q10 oferece. Essa fórmula exclusiva impulsiona e potencializa seu organismo por inteiro, trazendo resultados surpreendentes. Como o Vita Q10 age no seu organismo? A principal função do Vita Q10 no seu organismo é a geração de energia por meio da mitocôndria celular, que funciona como o pulmão, das células do seu corpo. Logo, ela deve estar blindada para que seu organismo esteja sempre em perfeito estado. Para isso você pode contar com o Vita Q10, pois ele tem efeito antioxidante, livrando o seu organismo de toxinas que prejudicam a sua saúde em diferentes níveis. O Vita Q10 é fundamental para quem tem doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, que já teve infarto, que tem históricos de infarto na família, pessoas com colesterol elevado, fumantes. Ele vai turbinar a sua saúde como um todo. Compre Vita Q10 e ganhe acesso ao Portal Cérebro Turbo. O Portal Cérebro Turbo foi desenvolvido para levar informações de qualidade para pessoas como você, que busca viver de forma realmente saudável e livre de medicamentos tóxicos. Todo o conteúdo contido no Portal é voltado para a prevenção e o tratamento de doenças neurológicas que afetam você e as pessoas que você ama sem serem percebidas. Você terá acesso a informações testadas e comprovadas por análises e pesquisas realizadas pelas maiores universidades do mundo, todas baseadas em estudos de elevado nível de evidência científica. Pode confiar. O que você precisa saber sobre o Vita Q10? Sim, você pode comprar o produto sem preocupações. Seus dados ficarão 100% seguros e você não terá nenhum problema para efetuar o pedido online. Não está acostumado a comprar pela internet. Sistema é 100% seguro e seus dados não são compartilhados. A plataforma de pagamento é certificada e aprovada. O seu produto será entregue no prazo combinado. Dados pessoais sigilosos e protegidos. Gostou do vídeo? Link do Vita Q10 na descrição do vídeo abaixo. Cuida o canal e compartilhe o vídeo e ative o sininho de notificações.